Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Pra gente colocar pronomes no Instagram, muito simples, ó Você vai fazer uma configuração individual no teu celular Pra isso vai nas configurações, procure por gerenciamento geral No meu caso, eu tô usando um Galaxy A11, por isso o procedimento é por aqui Eu vou agora clicar em idioma, adicionar em idioma Aqui eu vou procurar por inglês Adicionei em inglês, eu vou procurar Estados Unidos Define como padrão A parte de editar português, eu vou clicar em editar Vou selecionar e vou remover Ao remover, eu vou voltar Vou tá deixando aquele mesmo nas configurações Eu só vou minimizar E vou abrir aqui o Instagram Ao abrir o Instagram, eu vou do meu lado direito inferior Em meu perfil Vou clicar em editar perfil O edit profiling E agora o pronome, ó Já aparece Só é selecionar e adicionar o meu pronome, certo? Lembrando que pra voltar tudo ao normal Você vai lá nas configurações Vem aqui em linguagem Adicionar linguagem Você vai procurar o português Adicionar Aqui em inglês Você vai clicar em editar Seleciona o inglês E clica aqui em remover Remove E o português já está adicionado Eu vou sair aqui das configurações Vou voltar aqui no Instagram E o pronome Já permanece, tá? Só que aqui, ó Ocorreu um erro Porque o Instagram O pronome não tá disponível ainda no Brasil Certo? E aí, gostou? Espero que sim Fico por aqui E nos vemos em um próximo vídeo E aí, ó Obrigado.